Boa noite. Boa noite, vamos... Pessoal entrando, se acomodando. Está dando para ouvir? Alô, melhorou? Esses objetos fálicos são difíceis de lidar. A gente leva um tempo para se acostumar. Não tinha, pois é, aqueles assim são tão mais interessantes. Mas vamos lá. Vamos lá. Um edital de design para um objeto... Menos fálico para a gente falar. Bom, eu vou começar, então, abrindo essa noite. Na verdade, a minha função hoje é muito mais de mediadora do que qualquer outra coisa. E meu nome é Carla Bessa, para quem não conhece, e sou pesquisadora do Pagu, atualmente coordenando o núcleo. E a ocasião que nos une hoje aqui, creio que a maioria já sabe, mas vou repetir, é justamente a publicação de um manifesto feminista. O livro Feminismo para os 99% Manifesto, escrito por Cinzia Arruza, Titi Batataria e a Nancy Fraser, três autoras estadunidenses, quer dizer, a Titi não, mas trabalhando atualmente em universidades americanas. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer o convite que a Yara Frateschi fez, e foi ela a incendiária dessa noite. Então, assim, é muito louvável que a gente faça esse encontro aqui, e isso tudo veio do fogo dela para que acontecesse. Agradecemos também ao Centro Acadêmico de Filosofia, que possibilitou o efetivo do convite da Thalíria com a gente essa noite, pelo engajamento deles na realização desse evento. E a própria presença da Thalíria, que, de alguma maneira, teve que mexer na sua agenda já delicada para vir aqui falar com a gente também nessa noite. E agradeço também ao professor Sávio Cavalcante, que foi quem nos deu a brilhante dica de convidar a Daniela Mussi para essa mesa. E agradeço a ela por ter aceito o nosso convite, gentilmente aceitado participar dessa empreitada. Bom, antes de a gente passar para as questões mais teórico-políticas, do texto em si, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos literários da forma textual do manifesto, forma essa que dialoga com uma longa tradição de escrita política que enfatiza a questão do debate político no campo das lutas culturais. O manifesto, enquanto forma, propõe, para além do seu caráter pragmático, um uso estratégico da estética que impulsiona a relação entre o dizer e o agir. Então, visto do ponto de vista da leitura, das intencionalidades, o manifesto articula uma tríade de sujeitos. Os autores e as autoras, o grupo ao qual essas autoras pertencem, e o público-alvo do manifesto. Sem essa tríade, o manifesto é um texto a mais. Então, nessa estética da palavra ação, o manifesto é um tipo de escrita que faz uso de várias estratégias, de palavras-chave, de eslogans, de frases sintéticas, uso de várias interjeições, mas, enfim, ele quer dar ênfase àquilo que ele manifesta. Ou seja, tornar-se uma plataforma clara de luta. E é claro que um dos mais famosos manifestos que nós conhecemos é o Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848. E foi escrito num momento historicamente conhecido como Primavera dos Povos. Bom, não vai dar tempo, porque nós combinamos de sermos breves, mas eu só queria reter uma coisa importante desse manifesto, é que o próprio Marshall Berman nos lembra que o manifesto se tornou um arquétipo de um século inteiro de outros manifestos modernistas, que, na verdade, dramatizou ao longo do século XX, principalmente, várias das percepções e contradições do modernismo. E talvez um ponto-chave, que é a questão da necessidade revolucionária. Então, eu ia falar dos vários manifestos que nós tivemos, mas vou cair direto no nosso manifesto. E o manifesto dessa noite? Do que ele trata? Então, a mesa vai lidar com isso, mas eu só queria reter um único ponto desse manifesto, que é que, no meu entender, ele traz justamente, ele dialoga com o espírito radical, revolucionário do Manifesto Comunista, e propõe, de modo enfático, um levante feminista socialista. Claramente colocado. Aqui, usa as palavras de Cinzia, numa de suas entrevistas sobre o manifesto, em que ela retoma a tese 11 do livro, eu vou ler a tese rapidinho, porque só tem duas frases, convoca todos os movimentos radicais a se unir numa insurgência anticapitalista comum. E isso, bem lembrado pela Daniela, faz uma referência à tese 11 de Marx, nas teses de Feubá, que é justamente, os filósofos têm interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Então, curiosamente, são 11 teses, e são as teses que se comunicam. Enfim, o que a gente pretendia com essa conversa dessa noite era um pouco pensar que esse manifesto, então, ele teve um momento de sua produção, que é de 2017, num momento chamado, de que veio da emergência, das necessidades de ocupar o 8 de março, não para reverenciar mulheres, mas para produzir um debate crítico com relação à condição das mulheres nas sociedades, e de se puxar também uma versão internacional desse movimento. E o manifesto, então, é produzido nesse momento, mas principalmente olhando para a realidade dos Estados Unidos. O que a gente pretende com essa noite é pensar um pouco as questões nossas em diálogo com esse manifesto. Então, aqui eu vou apresentar a nossa mesa e na ordem que elas vão se pronunciar. Todo mundo vai ser breve em relação a isso, eu também pretendo. Bom, então, a Yara Frateschi, que é da casa, desde 2004, realizou toda a sua formação no campo da filosofia política, teoria crítica e ética. E teve sua graduação, mestrado e doutorado pela Universidade USP, de São Paulo, Universidade Pública, é bom a gente marcar isso. Foi pesquisadora visitante na Colúmbia e na Yale University. Bom, ela está dizendo que não precisa, mas nós estamos no momento de valorizar os esforços dos estudos acadêmicos. Por isso que eu estou fazendo... Eu também sou super... Nada formal para isso, mas nós estamos no momento em que a gente tem aqui uma pessoa que passou por vários anos de formação para chegar aqui e fazer esse debate qualificado com a gente, e eu estou valorizando esse momento importante da qualificação. Bom, na sequência, temos a Daniela Mussi, que também é da casa, tendo realizado seu doutorado aqui em Ciência Política e, atualmente, após doutorando em Ciências Políticas na Universidade de São Paulo e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política daqui da Unicamp. Foi pesquisadora visitante do Departamento de Ciência Política da Columbia University. É membro do Laboratório de Pensamento Político, PEPOL, e pesquisadora associada no Centro de Estudos e Cultura Contemporânea SEDEC, e secretária, isso não é menos, de redação da revista Outubro. E, por fim, temos Talíria. Petrone Soares, vou ler o nome completo. Formada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é Messa em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, é professora da Rede Pública de Ensino, militante dos direitos humanos, dos direitos da mulher, do movimento negro e dos direitos LGBT há anos. Disputou sua primeira ereição em 2016, quando foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro e, atualmente, é deputada federal, eleita em 2018 pelo Partido Socialismo e Liberdade. Bom, eu passo a palavra, então, para a Yara. Boa noite a todas e todos. Eu tenho uma alegria enorme de estar aqui hoje. Eu vou ser super breve. A gente combinou que a gente vai falar essa primeira leva. Enfim, nós seremos muito breves, até porque a gente quer muito ouvir a Talíria. Queremos nos ouvir a todas. Mas tem, sim, uma importância grande da Talíria estar aqui hoje. E eu vou começar, primeiro, dizendo para vocês que, quando eu pensei nesse evento, eu pensei, em primeiro lugar, por causa do prefácio da Talíria. Eu gostaria de resenhar o manifesto. No entanto, eu gosto tanto do prefácio, não sei se isso existe, eu preferia resenhar o prefácio do que o manifesto. Porque o prefácio é uma espécie de encarnação das teses no Brasil. Ele é muito lindo, ele começa com a Carolina de Jesus, termina com Marielle Franco, e faz cada tese ser encarnada, representada numa mulher brasileira. Acho que a ideia central... Eu gostaria de conversar sobre muitas coisas com vocês hoje, mas eu vou puxar o gancho do prefácio para falar sobre aquilo que me parece um dos aspectos mais importantes desse manifesto. Também tem algo importante na composição dessa mesa, antes de ir por aí, pelo prefácio, que é, eu achei muito importante começar a fazer parcerias. É uma parceria inédita do Departamento de Filosofia e dos estudos de gênero que agora se dão no Departamento de Filosofia com o Pagu, com a Daniela Mussi. Eu combinei que vou chamá-la de feminista socialista. Enfim, é uma somatória de forças que traz a Talíria, e eu gostaria de dizer basicamente duas coisas. São dois aspectos do manifesto que eu queria ressaltar aqui, porque eu acho que eles falam muito de perto com a gente. Um deles é essa ideia de que o feminismo tem que ser para 99%. O que essa ideia quer comunicar? Ela quer comunicar, ela é uma provocação, eu vou tomá-la como tal, ela é uma provocação com relação aos diversos feminismos que talvez depois do pós-guerra, depois do pós-guerra, desculpe, que na era pós-socialista, vamos dizer assim, foram drenando as suas energias utópicas, foram perdendo o seu compromisso com a justiça social, foram perdendo de diversos modos, talvez de maneira consciente ou inconsciente, um compromisso primeiro com a justiça social, com as mulheres mais pobres, com as mulheres racializadas, enfim, com as mulheres mais vulnerabilizadas. Então, esse é um primeiro aspecto que me interessa profundamente, que aqui está denominado de feminismo liberal, no manifesto, esse hegemônico, que teria abandonado as suas aspirações utópicas. Eu não sei se é um bom jeito de falar sobre isso no Brasil, chamando de feminismo liberal, mas eu acho, sim, que é uma provocação interessante sobre a qual eu gostaria de conversar, o quanto a gente não foi perdendo o nosso compromisso com a justiça social e o quanto ele não nos está fazendo falta hoje. O segundo aspecto que me interessa profundamente do manifesto é que ele parte, o feminismo para os 99, ou para os 99, ele está baseado em um diagnóstico de época, em uma análise do capitalismo atual, dessa fase neoliberal, financeirizada, profundamente predatória e que gera pelo menos três crises muito significativas. Uma crise ambiental, na medida em que as energias dos nossos habitats, e do ecossistema, são todas esgotadas, sem reposição, sem nenhum compromisso com a sua reposição. Uma crise política, democrática, Daniela acho que vai falar mais sobre isso, na medida em que as instituições democráticas, os direitos conquistados, são sacrificados sistematicamente, e a democracia é golpeada sempre que isso interessa ao capital. social. E uma outra crise, um outro... Isso está no pós-fácil, estou lendo o manifesto de trás para frente, um outro aspecto de crise, de contradição, se se quiser dizer, marcante, interna do capitalismo, que é o da reprodução social, hoje, que quer dizer mais ou menos o seguinte, em termos muito gerais mesmo, o que o capitalismo, nessa fase, faz, é retirar toda, toda a sustentação pública da reprodução social, transformando a reprodução social em uma tarefa praticamente impossível de ser cumprida nas atuais circunstâncias. A crise diz respeito no que diz respeito ao cuidado, esse aspecto da reprodução social, ela tem para a gente, eu acho, uma ressonância muito profunda, esse é um lugar do manifesto que eu acho que fala muito direto com a gente. na medida em que o Estado se torna cada vez mais ausente da formação e do cuidado das pessoas, este cuidado tende a ser transferido sempre para as mulheres mais e mais pobres que vendem a sua força de trabalho para cuidar das famílias das mulheres de classe média e de classe média alta, enquanto deixam as suas próprias famílias e os seus próprios filhos porque sem amparo do Estado, numa situação de vulnerabilidade que não tem saída. O tom do manifesto é não há saída para o cuidado das pessoas nesse sistema. A resposta é precisa haver uma reorganização urgente da relação entre reprodução social e produção. Ou seja, acho que de um jeito bem simples de dizer, a gente precisa priorizar a formação de pessoas. A formação das pessoas, dos seres humanos, precisa vir em primeiro lugar em relação ao lucro. Então, agora, como? Eu vou, como disse, prometi só muito brevemente. O que acontece? acontece? Acontece que não dá para ir adiante nesse momento sem a união das lutas. Então, esse é o outro aspecto que eu queria ressaltar. No momento da vitória, da vitória eu não diria, vitória eu não direi, em hipótese alguma, em hipótese alguma, mas num momento em que o nosso governo abraça uma agenda neoliberal muito predatória. Retira todo o amparo do Estado para a reprodução social. Não só isso. Vulnerabiliza todos, gerando crises infinitas, o meio ambiente, as populações vulnerabilizadas, e, com isso, elege como seus inimigos praticamente número um essas mesmas populações. Então, de um lado, adota uma agenda neoliberal, de outro, e, ao mesmo tempo, um discurso e uma prática profundamente conservadores. Não à toa o feminismo se tornou um inimigo público. Não à toa essas coisas precisam ser pensadas juntas, aliás, nós precisamos pensar isso, neoliberalismo e neoconservadorismo nesse momento. Mas, dado isso, e de uma, ao mesmo tempo, uma proliferação de lutas, que isso a gente não pode negar, e isso é de outro modo importante. se não tem se não tem uma frente ou talvez um partido que agora sinalize de algum modo de massa, capacidade, não sei se vai haver, se não haver, de algo nós sabemos que temos. Muitas lutas, muitos coletivos, muitos movimentos sociais, e isso não pode ser entendido, estou me baseando nas autoras, evidentemente, como uma perda. Ela pode ser uma perda se significar fragmentação. Ela é um ganho se significa que muitas pautas, até então silenciadas, ganham a esfera pública, se organizam e possam aparecer como demandas. Somos muitas lutas. Somos lutas em torno dos direitos reprodutivos, somos lutas de mulheres em diversas frentes, somos lutas de indígenas pela demarcação de terra, pela preservação da floresta, somos a luta do movimento sem terra, a luta do movimento sem teto, a luta pela educação, a luta pela preservação do SUS. Todas essas lutas, de algum modo, estão pedindo que se priorize a produção de pessoas, a reprodução social, o cuidado das pessoas, em detrimento do lucro, a saída do manifesto, e o momento dele que mais me interessa é dizer que essas lutas são anticapitalistas e precisam se dar as mãos. é numa aliança entre elas que a gente faz um movimento de resistência. Essa chance está dada, é esse o outro momento que eu gosto. Isso está aqui, basta olhar para o lado e fazer o movimento. Mas temos um problema, porque toda, mais dois minutos, todo o embasamento do manifesto numa, digamos, orientação prioritária pela justiça social, e, portanto, é sim uma aliança com o marxismo, com a tradição marxista nesse sentido, e uma tomada, uma marcada de posição muito clara com relação à aliança das lutas anticapitalistas. Por outro lado, não significa uma aliança sem tensão com a tradição marxista, e esse é o último aspecto que eu queria reforçar e que me interessa aqui. Em primeiro lugar, porque não é mais possível às feministas, pelo menos, um reducionismo de classe. Um reducionismo de classe impediria a Thalíria descrever o prefácio dela, de dizer que o feminismo para os 99% precisa ser interseccional. E, se ele é interseccional, ele cuida e se preocupa com a intersecção das explorações e das opressões de classe, mas também de gênero, mas também de raça e também sexuais e outras formas de opressão. não há, portanto, mais uma volta possível ao reducionismo de classe da tradição marxista. Não há mais como olhar essa classe se for mesmo a trabalhadora como uma classe homogênea. E o último aspecto que está no manifesto e que me interessa, porque ele está do começo ao fim aqui, é a ideia de que as lutas contra a exploração de classe não podem e não devem ser pensadas em oposição àquelas pautas que hoje pejorativamente e muitas vezes a esquerda de orientação marxista chama de identitárias. A exploração de classe, a exploração de raça e a exploração de gênero não podem ser passadas separadamente. Portanto, a opressão é por demais complexa para que a gente possa separar num país como o Brasil, profundamente marcado pela pobreza, profundamente marcado pelo racismo e profundamente machista, não há como separar gênero, raça e classe. Para mim, é o que está no prefácio da Talíria, é o que está também explícito na dedicatória desse manifesto. O manifesto é dedicado ao coletivo Combahee River, acho que vocês conhecem, um coletivo de mulheres negras, muitas delas lésbicas, que operou na Califórnia lá nos anos 70, e ele termina saudando o radicalismo do feminismo negro dos anos 70 nos Estados Unidos, lembrando que as mulheres negras não só tinham uma teoria profundamente complexa das relações de poder e de opressão, como também elas tinham um sonho mais elevado, que era o sonho da emancipação de todas as mulheres. Muito obrigada. Bom, passo direto, não é? Tá, então me ajuda. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Pagu, da Iara, dizer que eu fiquei muito honrada de ter sido indicada pelo meu colega no CEMARX, o Sávio. O Sávio foi o organizador, era diretor do CEMARX quando foi organizado um colóquio em que a Cinzia Rúzia participou, 2017. Nós aqui, na Unicamp, fomos os primeiros a trazê-la, não existia o manifesto ainda. Então, para nós, é muito orgulho poder realizar a conexão com uma feminista do porte, da Cinzia, que tem feito muita diferença em estimular os debates intelectuais e políticos entre feministas e marxistas, enfim, ativistas, de maneira geral, aqui no Brasil. E queria também dizer que estou muito honrada de dividir esse espaço com a Thalíria, que, além de tudo, compartilha um passado ativista, uma história ativista comigo, dentro do PSOL, também sou filiada ao PSOL, e isso me orgulha muito porque a gente sabe como, em particular, a trajetória da Thalíria é uma trajetória que nos orgulha muito dentro da militância, a gente sabe como isso é difícil de construir a militância, ainda mais em contexto atual, como é difícil manter uma atuação política e quem acompanha a trajetória dessas ativistas, em particular das mulheres negras, sabem que essas dificuldades se multiplicam, então estou muito feliz mesmo. Eu preparei uma apresentação de uma pesquisa que eu fiz que discute uma das teses do manifesto. Eu coloquei, na verdade, a pesquisa com uma colega, deixa eu ver se está aí, e a gente, eu resolvi fazer uma, um bem bolado aqui para a apresentação, aqui. A gente fez uma pesquisa sobre dois confrontos eleitorais nos últimos anos, as mulheres contra o Trump e as mulheres contra o Bolsonaro, e foi uma pesquisa que eu fiz com uma pesquisadora aqui da Unicamp, a Débora Zanini, e, enfim, vamos ver se conseguimos fazer esse bem bolado do manifesto com esse trabalho. Pode ir. bom, a tese 10, a tese 10 do manifesto do feminismo para as 99 é uma tese que diz o seguinte, o capitalismo é incompatível com a verdadeira democracia e a paz. Nossa resposta é o internacionalismo feminista. Dentro dessa tese, que é a penúltima do manifesto, as autoras estruturam a discussão sobre feminismo e democracia em dois pontos principais. a primeira delas é a discussão da estrutura institucional capitalista, para afirmar que essa estrutura é sinônimo de desproteção da vida. Então, não se trata apenas da questão da austeridade, do corte dos gastos com saúde pública, enfim, educação pública, direitos trabalhistas, que é aquilo que a gente reconhece de maneira mais imediata como sendo a estrutura institucional do capitalismo, dessas crises cíclicas que levam o capitalismo a depauperizar a população, enfim, retirar acesso a serviços que foram historicamente conquistados, mas também, quando se diz desproteção da vida, se fala de uma estrutura que se baseia na violência sistemática e seletiva, ela não necessariamente opera de maneira igual dentro do tecido social, mas ela engendra, ela está ali, operando como um dos mecanismos próprios dessa estrutura institucional, e a precariedade, que é essa tendência a rebaixar o valor do trabalho, tornar o trabalho uma condição flexível, todas essas questões que a sociologia do trabalho discute muito bem e vem desvendando nas várias modalidades de precarização do trabalho, de composição daquilo que a gente poderia chamar de precariado, aqui para nós, no Brasil, periferia do capitalismo, essa é uma discussão muito cara, porque essas transformações chegam muito mais rápido, então, a violência, a austeridade e a precariedade são um tripé de uma estrutura institucional que se baseia nessa ideia de desproteção da vida, e o debate e a questão feminina ou politicamente a questão feminista se conecta diretamente com tudo que diz respeito à proteção da vida, à reprodução humana, ao cuidado com a vida humana, então, as mulheres elas estão nesse lugar, nesse ponto nodal, onde essas três bases da estrutura institucional capitalista se encontram, então, quando o capitalismo vai bem e cresce, os aspectos da violência, austeridade e precariedade são equilibrados e amenizados, quando esse sistema entra em crise, ele vai para, essas três bases fundamentais desse sistema se recolocam e operam a toda velocidade, e a segunda característica é da formação paulatina de uma geografia imperialista do mundo, estruturada na maneira como essas sociedades vão combinando esses três eixos e se relacionando entre si para amenizar internamente aspectos da sua crise, estabelecem relações violentas, austeras e precárias para fora, então, isso vai compondo um certo sistema, uma certa dinâmica. Pois bem, eles não. Quando nós fizemos essa pesquisa, a gente queria observar a relação entre protestos sociais e instituições em crise, processos políticos de agudização e polarização política forte. Então, nós pegamos dois casos bem emblemáticos, que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos e a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Ou seja, foram dois confrontos eleitorais em que as mulheres foram derrotadas nas eleições, que essa posição de confronto, do ponto de vista da oposição a candidatos de postura claramente antifeminista, conservadora, abertamente misógina, xenofóbica, racista, etc., esses candidatos acabaram por vencer as eleições. Eu não vou entrar nesse mérito, o que eu vou discutir é o polo, esse polo de oposição. E a gente fez uma pesquisa que usou das fontes das redes sociais, de como essas mobilizações se articularam nas redes sociais e também reconstruindo as relações dessas redes com os protestos nas ruas. Rapidamente, o que nós percebemos no caso dos Estados Unidos foi uma agenda de construção política muito mais estruturada e sistemática, coordenada pelo Partido Democrata. Então, a palavra de ordem que mais saltou à vista, que mais foi mobilizada foi a I'm with her, que era uma palavra de ordem de apoio à Hillary. E ela durou uma campanha com o uso dessa hashtag que durou mais de um ano, das primárias até a eleição e a derrota da Hillary para o Trump. E a gente percebeu montando a conexão dessa palavra dessa hashtag com outras, uma forte conexão com movimentos antirracistas, a questão do Black Lives Matter, a questão da pauta da saúde, que mais pelo Bernie Sanders do que pela Hillary foi polarizando com o Trump depois que o Bernie declarou apoio à Hillary e, de certa forma, isso migrou. A gente discute um pouco isso no trabalho, como foi que se deu esse apoio, como o apoio ao Bernie Sanders migrou como um voto útil na Hillary Clinton. E a dinâmica, aquilo que eu já falei antes, a dinâmica que vocês podem ver no gráfico do uso, da mobilização nas redes, foi uma dinâmica muito colada no calendário eleitoral. Então, todos os picos que vocês veem, as subidas, estão ligados ou a debates ou ao dia das eleições. Então, foi uma campanha sustentada, movida pela máquina do Partido Democrata e de apoio à Hillary contra o Trump. Enfim, depois que as eleições passam, aquilo desaparece. O Ele Não tem uma história diferente, porque o Ele Não foi uma explosão das mulheres contra um candidato. Então, como a própria hashtag anuncia, ela não foi uma campanha de apoio a um candidato, mas sim de rejeição a um candidato, o Bolsonaro. E, quando nós conectamos essa hashtag, essa mobilização a outras hashtags nas redes, nós percebemos que ela não se conecta a um candidato apenas. A gente poderia estar associado, por exemplo, majoritariamente ao candidato que foi para o segundo turno, que era o Haddad, do PT. E a gente percebeu que não. O Haddad aparece, mas o Ciro é muito mais mencionado no Ele Não do que o Haddad. Então, a preferência está dividida, não existe um único candidato. E outra coisa interessante da mobilização das mulheres no Brasil é que elas são fortemente feministas. A questão feminista foi, de fato, o ângulo majoritário, predominante naquilo que moveu essa explosão anti-Bolsonaro. esse confronto eleitoral no caso brasileiro, que foi, de fato, um confronto, porque, diferente dos Estados Unidos, no Brasil, a gente teve atos massivos de rua. Então, foi, de fato, um confronto que não ficou só nas redes sociais. E, quando vocês olham para o comportamento da hashtag, no uso da hashtag no Twitter, as fontes desses dados são o Twitter, vocês veem a explosão da hashtag, particularmente 29 de setembro. Então, a gente vai completar um ano dessa explosão feminista agora. E, depois, no segundo turno, ela tem um novo pico e cai e some. Outra coisa interessante foi que a campanha I'm With Her foi uma campanha que moveu por volta de 140 milhões de tweets em 14 meses. O Elinão moveu 50 milhões em dois meses. Então, foi uma explosão de fato. Então, na comparação, só para resumir, a I'm With Her foi uma campanha predominantemente de redes. O Elinão combinou redes e ruas com atos muito explosivos e campanha que expandiu, saiu das redes sociais. O I'm With Her foi uma campanha muito mais longa, estruturada. O Elinão foi mais curto, intenso. O I'm With Her foi mais partidário, mais propositivo, mais controlado. Então, já tinha uma dinâmica partidária que antecipa todo o processo e controla muito o processo de polarização via campanha Clinton contra o Trump. O Elinão não, foi um processo totalmente espontâneo e reativo. Então, dentro das categorias, tem alguns autores que trabalham com o confronto eleitoral. a gente a colocou desse jeito. Os dois processos de confronto eleitoral tiveram um efeito importante na eleição de bancadas feministas, no caso dos Estados Unidos, em seguida, no Congresso. Então, você tem uma renovação incrível, muito via Partido Democrata, com a eleição de congressistas latinas, muçulmanas, a própria Ocasio, que agora virou uma referência de uma renovação feminista na política. E também é verdade isso aqui para o Brasil. No caso, na própria eleição de 2018, a Thalíria está aqui, ela é um produto vivo dessa luta feminista, dessa explosão feminista, foi ela e outras, o caso da Samia Bonfim, da Franja Milchior, na própria Áurea, a Tabata, do PDT. Então, você tem uma explosão que alça essas mulheres para dentro do Congresso Nacional. E, mais do que isso, é uma explosão que permite que a eleição vá para um segundo turno. Isso foi uma coisa que eu pesquisei com o professor Alvaro Bianchi que está aqui, a gente olhou para as intenções de voto e viu que, ao contrário do que os jornalistas e analistas falaram muito aceleradamente durante as eleições, os protestos desaceleraram o crescimento do Bolsonaro, que era um crescimento eleitoral muito acelerado no primeiro turno. Então, nós podemos trabalhar com uma hipótese preliminar que precisaria ser mais investigada, mas que tem sustentação de que ele não causou o segundo turno, provocou a eleição a ir para o segundo turno, tirou a legitimidade da vitória do Bolsonaro. Uma vitória do Bolsonaro no primeiro turno seria uma vitória muito mais difícil de desconstruir, e nós estamos enfrentando muita dificuldade de desconstruir esse governo, e isso é total e completa vitória feminista dessa explosão democrática. A questão dos efeitos partidários, porque eu achei interessante que o manifesto não é um manifesto de um partido, ele é um manifesto de uma concepção, de uma visão de movimento. Mas, ainda assim, nós podemos nos colocar essa pergunta. E a dimensão estratégica da luta feminista? para onde ela é canalizada? Os partidos cumprem algum papel ou não cumprem papel nenhum? E eu sei que todos nós, de alguma forma, nos colocamos essa pergunta, é a pergunta estratégica, de como reconstruir as forças políticas democráticas, por onde isso passa, do ponto de vista organizativo. No caso dos Estados Unidos, a eleição do Trump e o processo político de organização dos grupos subalternos, não só das mulheres, mas muito em virtude da direção, do processo protagonismo das mulheres, tem levado a um ponto de virada no Partido Democrata e uma retomada dos debates estratégicos entre socialistas que é absolutamente inédito na história contemporânea norte-americana. Uma retomada da própria perspectiva do socialismo em meio aos escombros do pós-socialismo. Somos socialistas no pós-socialismo. Então, essa retomada da perspectiva socialista nos Estados Unidos é absolutamente rica de possibilidades. E no Brasil? Eu vou deixar essa questão mais em aberto até para me safar dela, até para me livrar dela, mas eu, certamente, essa é uma questão que está presente no nosso cotidiano. eu vou jogar para a plateia. Mas eu não tenho dúvida que essa é a questão do milhão para nós. Estou aqui só para fazer um efeito especial para vocês aqui. Não é disco voador. E, por fim, a última parte da tese. Alguém poderia perguntar, mas ali não fala só de democracia, desse lugar do feminismo na pressão, na resistência, na construção democrática, mas ele fala uma coisa muito interessante também. A tese fala de uma resposta internacionalista. Nossa resposta é internacionalismo feminista. E é curioso porque, na pesquisa que fiz com a Débora, a gente resolveu olhar o impacto dessas mobilizações em uma coisa muito feminista. Talvez a coisa mais feminista internacionalmente que existe, que é o 8 de março. Vejam que legal. esse é o caso dos Estados Unidos. Então, depois da lição do Trump, existe um crescimento sustentado. Lógico, isso aqui, vocês vejam, são dados muito preliminares, pesquisas que eu sei que tem pessoas que fazem, analisando públicos, contrapúblicos, e vendo a retomada do movimento feminista no mundo. E, certamente, uma perspectiva internacional comparada se beneficiaria muito, enfim, nos beneficiaria muito uma perspectiva menos nacional, mais comparada, mas é interessante ver que o crescimento da hashtag 8M nos marços nos Estados Unidos desde então foi um crescimento sustentado que mostra que é possível pensar que as lutas feministas contra o Trump têm alimentado uma retomada do feminismo, uma retomada da própria agenda histórica, da própria tradição feminista nesse país. E no Brasil também. No Brasil, a gente tem que ainda explicar, avançar na explicação de por que em 17 a mulherada já tem um salto no uso da hashtag 8M. Há várias hipóteses, eu gosto de pensar que isso tem a ver com a nossa capacidade de nos conectar com tudo que está lá fora, aquela coisa de virar as costas para o Brasil, olhar de frente para o estrangeiro, e isso pode talvez ter acelerado nas redes sociais uma presença nossa na greve internacional de 2017, que é justamente a greve onde a Cinzia, Nancy Fraser, outras feministas, inclusive a própria Angela Davis, assinam um manifesto internacionalista, está traduzido no blog Junho, inclusive, um manifesto belíssimo, mais amplo até do que esse, e que conduziu uma greve internacional, em 2018 a greve na Espanha foi fortíssima, paralisou o país, então isso pode mostrar também um movimento feminista brasileiro bem antenado com o que se passa fora do país, e certamente em 2019 não há dúvidas o que é que explica essa explosão, são os próprios efeitos da reação democrática, resistência democrática ao Bolsonaro. Então, sim, o feminismo tem uma dimensão internacionalista forte, e isso, em parte, o plano do manifesto tem uma dimensão normativa, mas isso, em parte, é a percepção dessas intelectuais de algo que já está acontecendo, algo que já está germinando, sendo semeado e crescendo nos diferentes países. A gente até pensa em expandir essa pesquisa, não deu tempo para o trabalho, para o texto que ela se referia, para pegar Turquia, Polônia, países que nós sabemos, a própria Argentina aqui do lado, que nós sabemos que há luta feminista e internacionalista, que as redes sociais aceleram e conectam, então, há processos muito dinâmicos em curso, e eu espero que esse manifesto nos ajude a cada uma dessas teses explorar essas possibilidades e ampliá-las, porque não há outra forma de lutar contra um governo como esse, senão nos aliando, crescendo, construindo e elaborando sobre uma alternativa ou algo que possa nos orientar para um futuro de fato, para os 99%. Obrigada. E agora, não é? Sobrou para mim. Olá, gente, boa noite. Boa noite, gente. Primeiro, muito agradecer no meio dessa correria poder compartilhar um pouco a formulação de saídas para esse momento tão difícil e fazer isso na universidade. A gente estar no Congresso Nacional, estar na política institucional é o tempo todo, enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto mulher ativista, socialista, ecossocialista, e por aí vai, é se sentir permanentemente em um não-lugar. E o não-lugar é algo que vai minando. Então, estar aqui é muito, muito fortalecedor, pensando um pouco como a universidade pode também contribuir e chamar também para a responsabilidade de uma aproximação real da universidade com as mulheres reais, do mundo real, com as mulheres concretas. Isso é, talvez, a maior tarefa que tenhamos. E discutindo o gênero, conversando sobre gênero num momento também de criminalização... Eu não marquei meu tempo. Vocês vão marcar e me avisar? De criminalização do que é essa categoria que é teórica, uma categoria analítica, e é uma categoria que tem a ver com a realidade concreta. Difícil a gente ter que o tempo todo explicar que gênero é um instrumento construído por intelectuais, por mulheres, para poder explicar uma desigualdade, uma relação hierárquica e de poder entre homens e mulheres construído historicamente. Então, que bom, que alegria, vamos nessa. Também gosto muito da forma manifesto. Quero começar por isso também. Porque talvez seja o que a gente precisa nesses tempos. O manifesto traz a ideia de movimento, traz a urgência da gente romper com os grilhões que cada vez mais estão apertados na atual conjuntura. Gosto muito da forma manifesto e acho que ela, de alguma maneira, aproxima a produção intelectual, teórica, fundamental, é desse chão da vida mesmo que é uma necessidade desse momento. e pensar isso no Brasil. Eu tive, foi uma honra, primeiro, que bom estar aqui com pessoas que estão pensando isso também há tanto tempo, agradeço. Mas foi uma honra poder escrever esse prefácio tentando pensar a realidade brasileira e pensar os desafios para nós, no Brasil, nós, na América Latina. Que feminismo é esse que serve para a maioria das mulheres e para a maioria do povo brasileiro e latino-americano. Qual é a cara desse feminismo? De onde ele parte? Porque, se é fato que talvez o setor, talvez não, o setor mais dinâmico, internacionalmente falando, de resistência ao avanço da extrema-direita, aos rompimentos democráticos mundo afora, tem sido as mulheres. na Índia, na Argentina, em diferentes países do mundo, as mulheres, Polônia, Espanha, as mulheres têm se levantado como aquelas protagonistas de processos de luta, isso que eu acho muito potente, não apenas de pautas ditas específicas, mas das lutas gerais nos seus países, nas suas realidades. Então, se há uma afirmação necessária nesse momento e cada vez mais aceita pelo conjunto das pessoas, é o feminismo é uma urgência. Mas, junto com essa tese, talvez tenhamos que nos perguntar se todo feminismo é uma urgência. Qualquer feminismo é uma urgência? Qualquer feminismo é uma resposta a esses tempos sombrios? E não tenho dúvida que não. e não tem como pensar o feminismo no Brasil. Se a gente pensar o que é um feminismo clássico, enquanto as mulheres lutavam pelo direito ao trabalho, luta completamente legítima, delegavam a tarefa do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, para outras mulheres. Isso é, talvez, a cara da realidade brasileira num país que ainda tem quartinho de empregada. pensar essa lógica colonial, e esse é um ponto de partida que muitas vezes é lido... Eu me considero alguém de formação marxista, entendo que o marxismo traz respostas de métodos de análise da realidade, mas é preciso inserir isso numa realidade concreta. E o Brasil não pode ser descolado de uma formação marcada por uma lógica colonial que não ficou nos tempos históricos coloniais. A tríade que sustentou a colonização no Brasil e em outros países da América Latina, pensando a lógica escravocrata, o Brasil como um dos últimos países a abolir a escravidão no Ocidente, o último do Ocidente, um dos últimos do mundo, a lógica patriarcal e a lógica de um fundamentalismo religioso. Essas três coisas seguem sendo extremamente necessárias à consolidação do capitalismo, completamente necessárias. E o capitalismo que foi se consolidando nos países que tiveram a sua formação do Estado marcada pela colonização, ele é experimentado, ele é consolidado na sua expressão mais brutal e, lamentavelmente, isso permanece com muita força. A perspectiva internacionalista que me encanta, eu não consigo imaginar uma saída, um outro horizonte societário que não seja pensando articular, que rompa fronteiras, não é possível. E pensar o processo de colonização é também pensar isso, porque, veja, a colonização dos países latino-americanos foi fundamental para a expropriação dos territórios, dos povos que aqui viviam, o sequestro dos corpos africanos de África para cá, foi completamente necessário para a expansão, consolidação do capitalismo nos países do norte e nos países hoje ditos desenvolvidos, que são a contramão, na verdade, do desenvolvimento que queremos. E eu parto da história brasileira porque não é possível no Brasil um feminismo para os 99% e para os 99% é porque o feminismo também é instrumento de emancipação para os homens, também é instrumento de emancipação para todas as pessoas, porque os papéis sociais construídos de homens e mulheres são carregados de violência sem pensar o que é essa estrutura. No Brasil não é possível pensar um feminismo que não dê conta de perceber, de compreender que há uma colonialidade brutal que entende qual corpo pode ir livre e qual corpo não pode. E, de fato, algumas teses feministas não se propõem a libertar todos os corpos, não se propõem a ser instrumento de emancipação para as trabalhadoras domésticas, por exemplo. O feminismo que não se importa com a exploração dessas mulheres dentro das casas, muitas vezes por outras mulheres, é um feminismo para parte do povo brasileiro, para parte da população e, portanto, nos serve pouco. Nos serve pouco. e pensar essa história nesse momento do Brasil é algo... A gente está vivendo um negócio esquisito. Acho que a vida está muito insuportável. Quem acha que a vida está insuportável? Está. E está mesmo. É uma sensação de tristeza, de adoecimento. Pensar o Rio de Janeiro, em um mês ocorreram dois episódios que envolveram mortes e saúde mental. Não sei se todo mundo acompanhou. Primeiro, um episódio na Lagoa que uma pessoa em situação de rua esfaqueou duas pessoas, matou, e era um homem em surto. Na ponte Rio Niterói, que liga a minha cidade... Vocês conhecem o Rio? Sim? Mais ou menos. Que liga a minha cidade ao Rio de Janeiro, um homem sequestra um ônibus com uma arma de brinquedo, uma ponte que... Ele não tinha como sair dali um homem em surto. Há um adoecimento social diante de uma vida que está insuportável. A vida está insuportável. E está mais insuportável para as mulheres brasileiras num país marcado pela lógica patriarcal, num país marcado pela lógica escravocrata e num país marcado pela lógica de um fundamentalismo religioso. Porque essas três coisas conjugadas, apropriadas pela brutalidade do capital, do capitalismo, se concretizam prioritariamente num corpo que é o corpo das mulheres negras, que é o corpo das mulheres negras trabalhadoras, periféricas, das quebradas. E é um corpo que precisa estar no centro do feminismo que nos propomos. E também é o corpo da mulher indígena. Falávamos aqui que a gente hoje tem a primeira mulher indígena 500 anos depois deputada federal, ocupando o parlamento brasileiro. Isso, por um lado, é a expressão do quanto a luta das mulheres, a luta feminista avança, mas é também a expressão da fragilidade democrática brasileira. A democracia brasileira é muito frágil. Ela nunca se consolidou completamente, nunca chegou plenamente para alguns territórios. e a extrema-direita avançando numa democracia frágil, isso se concretiza em alguns corpos. E, pensando a estrutura da realidade brasileira, eu queria trazer alguns pontos. Não sei como está aqui. Está. 15, vou falar mais cinco e abro para a gente conversar. Não é possível um feminismo que ignore a perspectiva ecológica. Não é possível. inclusive as saídas socialistas do último ciclo foram saídas marcadas por desenvolvimentismo, produtivismo, e isso, lamentablemente, avançou sobre terras indígenas, quilombolas, sobre a biodiversidade. E a ideia de que não somos natureza e de que há uma separação brutal que leva à barbárie, palavrinha essa que a gente tem que tirar, é tão colonial essa palavra também, a separação entre homens, mulheres e natureza é algo, a ideia de que é possível expandir os lucros de forma infinita no mundo que é finito, isso impacta profundamente as mulheres, porque se aumenta o volume de chuva e as casas no urbano caem com as mudanças climáticas, a gente vai ter aquela mulher que vai ter que dar um jeito de pegar um ônibus e não tem nenhum dinheiro para passagem, deixa o filho ali na periferia, na quebrada, é no corpo dessa mulher que a concretização no real das mudanças climáticas vai bater, é no corpo da mulher indígena que o avanço predatório do agronegócio, da mineração, dos ruralistas vai bater, é no corpo da ribeirinha, aquela que tem o saber da oralidade, aquela que recebeu da sua avó e da sua bisavó os saberes da terra não interessa para o capitalismo e os saberes da terra. Então, é muito importante que a gente construa uma perspectiva ecológica porque este modelo é insustentável e não nos interessa a uma alternativa que não rompa com uma lógica sustentável. Num país com as nossas marcas, não é possível um feminismo que não seja radicalmente anti-LGBT fóbico. A expectativa de vida de mulheres transexuais é de 35 anos. 35 anos. É a negação do direito de ser, de existir dessas mulheres, de mulheres e homens transexuais. Ainda tem estupro de mulheres lésbicas por amarem mulheres. Mulheres lésbicas são mortas porque amam mulheres. A negação do direito de bissexuais de amarem. A sexualidade e a identidade de gênero também são perspectivas muito fundamentais num feminismo que tem um horizonte que emancipe o conjunto de mulheres brasileiras. E eu queria me concentrar em dois outros aspectos que talvez sejam o que... Um recado que a esquerda, que a teoria socialcrítica, que o marxismo não pode ignorar. Não é possível um feminismo que não tenha uma radicalidade antirracista num Brasil com essas marcas. isso não é discutir identidades, isso não é discutir... Não há a caixinha da raça, a caixinha da classe. O racismo, ele estrutura as relações sociais brasileiras. Estrutura. Não é possível falar de classe trabalhadora no Brasil sem falar de racismo. Não é possível falar de feminismo no Brasil sem falar de racismo. 77% das pessoas assassinadas no Brasil por ano são negras. Negras. 77% filhos de mulheres negras. E isso, voltando, isso me remete aos tempos coloniais onde as mulheres tinham seus filhos de roubados. Eram roubadas de África e se aquela criança não interessasse para ser mão de obra de trabalho escravizado, se fosse uma criança que crescesse em potencial para poder virar um corpo a ser explorado. Ela era tirada da sua mãe. No Rio de Janeiro, agora, teve uma mãe que perde a guarda de um filho porque morava em Manguinhos. Quem é essa mulher? Que marcas tem no corpo dessa mulher? Mulheres negras recebem 55% dos homens brancos. Quando as mulheres brancas avançam no mercado de trabalho, tem lá mulheres negras e as trabalhadoras domésticas só recentemente conquistaram direitos trabalhistas, direitos esses lamentavelmente jogados no lixo nesse momento de desmonte do Estado de Direito. É muito importante a luta antirracista não é um pendurecalho. Ela não pode estar num espaço separado das outras lutas no final da última vírgula de um texto e mulheres negras principalmente, como a gente sem formulações teóricas que compreendam a necessidade de estruturar todas as formulações que tivermos e as lutas concretas que tivermos a partir dessa perspectiva. E o antirracismo se soma ao anticapitalismo. Não é possível libertar todas as mulheres e todas as pessoas num sistema que nos explora, num sistema que interessa ter salário mais baixo para negros, para a mulher negra, para poder rebaixar o salário do resto da classe trabalhadora. Interessa não quantificar, não dar valor ao trabalho doméstico? Interessa, porque... E o trabalho doméstico, e esse trabalho invisível, não quantificado muitas vezes enquanto trabalho, ele é fundamental para a vida funcionar. E esse trabalho normalmente é feito por corpos que também têm cor. Essa articulação desses quatro pontos, eu acho que é muito fundamental para o feminismo, para os 99%. E nesse tempinho aqui que já passei, não poderia... Eu falei que ia falar rapidinho, quatro minutos. Não poderia deixar de inserir isso tudo no momento que a gente está vivendo. A gente já tem a democracia frágil, uma democracia que não rompeu com os jurilhões da escravidão, uma democracia essencialmente escravocrata. Se pegar, inclusive historicamente, temos menos tempo de democracia formal no Brasil do que... Inclusive, é momento de luta pela democracia, mas democracia não é palpável para o povo. O que é democracia para um povo, para uma mãe que não sabe se o filho volta vivo, que está lutando ali para ter uma grana para pagar a cesta básica? porém, nessa frágil democracia que a gente queria aprofundar, radicalizar, essa mesma frágil democracia tem sofrido golpes duríssimos, duríssimos. Por um lado, a gente tem um aprofundamento de um alargamento do Estado penal, por outro, na verdade, face da mesma moeda, uma redução do Estado de Direito. Isso tem tudo a ver com o feminismo, tudo a ver, porque é no mesmo corpo que o Estado mínimo e o Estado máximo se concretizam. O desmonte da seguridade é o desmonte que cai no corpo da mulher negra. O que é que ela trabalha na área doméstica? O abono salarial para a caixa de supermercado, para atendente de telemarketing, que usava aquele tal que é praticamente o 14º salário para pagar uma dívida. É, normalmente, num corpo de uma mulher negra, entendendo que, num Brasil, com essas marcas, a classe trabalhadora brasileira é negra. O que é o Futurice que está em curso, que é a privatização da educação pública, a transformação do professor pesquisador num professor empreendedor, e quem paga a banda e escolhe a música já era pesquisa de gênero. Isso é a primeira coisa é dançar. É isso. Gênero e raça, mimimi, é uma negação da evidência, se nega a evidência. É um desmonte, um programa de privatizações vergonhoso. A vida insuportável do desemprego, do trabalho informal, da impossibilidade de se aposentar, isso dói num corpo. O mesmo corpo que dói também com o alargamento do Estado penal. penal. Não é natural todos os dias a gente ter notícia de gente assassinada pelo Estado. E isso se torna normal. As pessoas deixam de ter nomes. Vira estatística. Da mesma maneira que roubavam os sobrenomes dos escravizados, daqueles sequestrados de África quando chegavam no porto, perdiam seus sobrenomes, também se perde o sobrenome no momento em que se banaliza a morte pelo Estado. E se banaliza a morte pelo Estado, morte normalmente de jovens, homens negros, mas isso diz respeito completamente ao nosso feminismo. Porque a gente ainda tem um país onde mulheres são mais responsáveis pelo cuidado, por levar filho na escola, por ver se o filho comeu, por cuidar, pela essência do cuidado. O que é para essa mãe perder esse filho assassinado, perder esse filho para um país que está pautado em uma lógica do encarceramento, em uma lógica inclusive legitimada por um populismo penal? É no corpo da mulher negra que se concretiza esses dois braços. No momento em que se nega evidência, se tem saudade da ditadura, não se tem vergonha de falar da ditadura como algo natural. Muita tarefa. Eu acho que a nossa saída é, por um lado, eu não sei qual a saída, não, gente, mas acho que, por um lado, um esforço teórico que a universidade tem responsabilidade de articular classe, raça e gênero de forma indissociável. Esse esforço teórico precisa ser feito enfrentando, sim, alguns que, do campo da teoria socialcrítica, do campo do marxismo, que entendem erradamente, erroneamente, sem leitura da realidade, que é possível separar essas três categorias. Mas talvez o maior esforço de nós, militantes, feministas, seja a luta concreta, seja cada vez mais no território que é onde se realiza essa dor e essas resistências mundo afora, estar cada vez mais no território. Porque é no território que está essa resistência. As mulheres, mesmo que não se identifiquem feministas, já fazem resistência de mulheres há muito tempo. Nosso feminismo não pode se prescindir dessas mulheres, não pode se afastar dessas mulheres. Ele tem que ser construído com essas mulheres, ao lado dessas mulheres, atrás dessas mulheres por muitas vezes. Se a gente pergunta para uma senhora, e eu termino mesmo com isso agora, uma senhora evangélica, é uma história que eu sempre conto porque, para mim, é muito a expressão do feminismo que a gente precisa construir na universidade e na luta concreta. Evangélica, da favela, negra, que cresceu na igreja, se ela é a favor da legalização do aborto. É óbvio que ela vai dizer que não. Mas se a gente avança e pergunta para ela, se a senhora conhece alguém que abortou, ela vai dizer que sim. Todo mundo conhece alguém. E ela vai querer que essa mulher seja perdoada. Talvez ela mesma tenha interrompido uma gravidez na sua juventude. Se você avança e pergunta, mas a senhora queria que essa mulher fosse presa? Tenho certeza que ela vai dizer que não. Se pergunta se essa mulher tem que ser morta, ela vai dizer que não. E se você faz a pergunta final, essa mulher tem que ser atendida pelo SUS se estiver sangrando? Eu tenho certeza que essa mulher vai dizer que sim. Meu corpo, minhas regras é uma consigna que eu gosto porque eu quero que o meu corpo tenha as minhas regras. Mas ele é muito insuficiente para o feminismo popular, anticapitalista, antirracista, que precisa estar no nosso horizonte. Que precisa partir da escuta das mulheres reais, do diálogo com as mulheres que carregam no seu corpo as marcas desse Brasil colonial, de um capitalismo que se apropriou dessa história que não ficou no passado, infelizmente. Então, que essa tarefa do nosso feminismo internacionalista não se afaste um milímetro do povo, de uma classe trabalhadora que é concreta, que é mulher, que vive nesse território tão precarizado e seja construído com essa mulher ao lado dela, atrás dela, muitas vezes. Desculpa passar do tempo demais. Só uma coisa, eu não falei da Mari, porque talvez a Marielle represente no seu corpo todas essas lutas que a gente está trazendo aqui. Mulher, mulher negra, mulher favelada, mulher que amava mulheres, mulher mãe, mulher defensor de direitos humanos, mulher socialista. E eu acho que essa tese, talvez por isso a homenagem a ela e a Carolina de Jesus, que são duas mulheres que no seu corpo têm essas dores conjugadas com as resistências. que essa noite seja uma homenagem a Marielle, mais uma. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Marielle, presente. Exato. Marielle, presente. 20 minutos para uma conversa. Era muito da nossa expectativa de que vocês pudessem endereçar questões e que a gente pudesse expandir um pouco mais o diálogo. Então, está aberta a palavra. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mão e a gente vai levar um dos microfones até vocês e deixamos um aqui. Eu só queria falar para a palavra. Você queria antes? Ah, então está. Enquanto isso, alguém quer? Enquanto vocês se preparam, eu queria dizer que estou profundamente comprometida a fazer a parte que eu talvez possa das tarefas que a Talíria elencou, eu concordo inteiramente que cabe à universidade um compromisso sério, teórico. Eu vou chamar de teorias da interseccionalidade. Tenho certeza de que eis a hora inadiável e urgente para que a gente faça um investimento teórico nas intersecções das opressões. E, antes de passar a palavra, eu queria dizer que esse debate finaliza uma semana muito bonita que me dá uma alegria enorme, que é um workshop Vozes Mulheres na Filosofia, que reuniu mulheres estudiosas da filosofia essa semana inteira, das mais diversas áreas da filosofia, da graduação, mestrado e doutorado, num ambiente totalmente inédito, porque nós, mulheres, não somos nem 23% das alunas, por exemplo, de pós-graduação desse programa. E também aconteceu uma coisa nessa semana que é inédita e da qual eu me orgulho muito de fazer parte, que foi a primeira mesa Mulheres Negras na Filosofia, que foi apresentada por duas pessoas presentes, Laísa Ferreira, Leia Silveira, que estão sentadas aqui. E o assunto foi... Obrigada. Obrigada. E nessa mesa nós tratamos de Lélia Gonzalez e Angela Davis como filósofas, porque nós as consideramos filósofas. Agora posso passar? Pode. As pessoas estão tímidas, vão aproveitar os 30 minutos, gente. Tem uma ali. Você quer? Ali? Depois ali. Ah, a Mariana também. Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer imensamente o convite, a provocação e a oportunidade de travar esse diálogo com vocês e com as pesquisas que trazem, com as vivências, com a militância e de todas nós aqui nesse auditório lotado. Então, que iniciativa brilhante. Queria fazer uma pergunta para a Dani, primeiro, sobre essa questão das pesquisas comparadas. Porque eu fiquei pensando um pouco o que a gente estava fazendo nessa época do ano no ano passado. E daí eu lembrei, nessa época do ano, no dia 8 de agosto, eu fui para a Argentina e vi o protesto feminista lá pela legalização do aborto e fiquei torcendo para que esses ventos chegassem logo ao Brasil e não demorou um mês eles chegaram e com uma cara um pouco diferente, mas com muita coisa parecida. E na Argentina eu consegui ver uma articulação ou uma tentativa de articulação muito vitoriosa de várias organizações, que eu acho que vai um pouco no caminho do que você disse. Eu queria te perguntar sobre esses desafios da articulação entre os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos, como que a gente consegue fazer essas pontes. Porque na Argentina eu conversei com várias sindicalistas feministas, principalmente da área da educação, que pautavam a questão da educação sexual, dos métodos contraceptivos, então muitas que defendiam o sistema público de saúde e também o aborto legal para não morrer. E hoje, agora, já com nove meses, esperando, se nascer aqui já não é mais prematuro, mas eu vim, eu percebo o quanto que a luta pelo parto humanizado e a luta pela legalização do aborto são faces de uma mesma moeda, que é a luta contra a violência obstétrica. Então é a importância da gente travar essas pontes. Para a Talíria, eu queria perguntar sobre a questão do que seria o manifesto para o feminismo para os 99% no Brasil? E se a gente não poderia, de alguma forma, chamar o nosso feminismo de um feminismo Marielle. Uma vez que ela congrega todas essas lutas, eu acho que, para mim, fica muito mais concreto pensar esse feminismo para os 99% a partir de uma chave de um feminismo Marielle que congregue todas essas lutas. Enfim, acho que a sua explicação já falou muito sobre isso, mas fiquei pensando, porque o livro abre a possibilidade, todas as suas teses, de a gente conseguir... Ele nos provoca a pensar o Brasil, porque o Brasil é muito pouco citado, acho que é citado duas vezes ao longo do livro inteiro. Então, cada tese, a gente tenta pensar o Brasil. Até tentei, junto com alguns outros colegas do PSOL, fazer uns vídeos, coloquei no YouTube, explicando as teses de uma forma bem didática para contribuir com a popularização do livro, mas sempre tentando pensar o que seria a partir do Brasil. E como a gente pode se apropriar de uma teoria que foi produzida a partir do norte global, mas quais as pontes possíveis para a gente pensar o seu? Acho que você já deu várias pistas, o prefácio já dá várias pistas, mas acho que é urgente para todas nós essa reflexão. E para a Yara, quando ela fala sobre a questão da justiça social, como a gente poderia pensar esse tema da justiça social no Brasil e no mundo hoje a partir de um capitalismo cada vez mais financiarizado com todas as suas fronteiras sendo recolocadas de uma forma muito mais drástica, os planos de austeridade, o que significariam esses planos de austeridade a partir do sul global. Então, como a gente pode reconectar essa luta pela justiça social e através dessa unidade de ação tão necessária no livro. Enfim, muita conversão. Passa para você. Isso. Oi. Não era aqui. Não era porque ela pediu primeiro, gente, desculpa. Para mesmo que eu ouvi, pode ser aqui. Desculpa. Boa noite. Eu agradeço muito estar aqui. Para mim, é um privilégio estar aqui. Eu sou professora de ensino fundamental de uma cidade próxima e me emocionei muito com as palavras de todas, principalmente da Líria, que tem um jeito muito forte de se colocar. e, assim, o meu desafio que eu trago aqui também é esse feminismo para as meninas. Eu trabalho com as filhas dessas trabalhadoras. E, assim, trabalhando o tema feminismo na escola, fui alvo de uma perseguição política institucional. e o que acontece na escola é que acaba sendo estigmatizado o feminismo. É uma cidade segregadora. Você é de Valinhos? De Vinhedo. De Vinhedo. De Vinhedo. Valinhos é muito parecida. Elas são vizinhas. São vizinhas, são muito parecidas na política. Louveira também. E eu, aqui, ouvindo vocês, fiquei pensando nas minhas alunas, nos meus alunos, nessas meninas cujas mães estão trabalhando fora, sozinhas em casa. Eu tenho alunas e alunos que já tiveram, romperam em choro durante a aula. E a gente vai acolher, se aproxima, e aí percebe que tem uma violência acontecendo. se a escola, se a prefeitura, enfim, os órgãos públicos ali não respeitam as leis, não respeitam o plano da escola, de se trabalhar o feminismo, de combater a violência, o que está proposto para os filhos dessas mulheres? Então, assim, para mim, eu me emocionei um pouco, desculpem, que tinha preparado uma fala um pouco mais longa, mas como atingir as professoras, como fazer com que essas professoras exerçam a sua cidadania, enfrentem esse machismo estrutural, como você colocou aí muito bem, o racismo e o fundamentalismo religioso. É isso mesmo que está lá. São esses três ingredientes que a gente enfrenta em sala de aula. É a Virgínia. Está. Foi encaminhado por um companheiro nosso. Estamos nessa luta aí. Obrigada. Oi, boa noite. Primeiro, saudar a mesa, saudar o evento Vozes de Conjunto, que tem tido mesas muito interessantes. Eu sou a Vitória, eu construo o Grupo Internacional de Mulheres Espanholrosas, e, lendo o manifesto, em primeiro lugar, queria dizer que a gente compartilha várias teses em relação à natureza da crise capitalista que está em curso, à origem da opressão de gênero, da violência racial, colonial, e o combate ao... Inclusive, é um feminismo antipunitivista que está presente no... Aliás, há o feminismo punitivista que está presente no manifesto, e que a gente do Põe Rosas vem também há anos em combate à hegemonia liberal, neoliberal, por um lado, no feminismo, e, por outro, uma ideia também de um pós-feminismo que transformando a consciência e a autoconsciência é a saída para as mulheres. Mas, justamente por isso e pelo entusiasmo que eu acho que, frente à extrema-direita e etc., a força imparável das mulheres na arena internacional é o que traz como um ponto de apoio fundamental na arena internacional, acho que um debate teórico, estratégico, programático, nesse momento, é o que pode fortalecer a luta das mulheres negras e da classe trabalhadora. Por isso, eu queria pegar duas perguntas e também uma contribuição ao debate do Põe Rosas com o manifesto dos 99%. A primeira é que, lendo um pouco o manifesto e o que a gente ficou pensando, é que mais uma visão de Estado e como, inclusive, enfrentar o poder de Estado e, nesse sentido, o sentido do poder é um pouco um ausente do manifesto onde um pouco a saída política que se coloca em alguns momentos no trecho é somar os movimentos existentes e futuros e, ao mesmo tempo, apoiar correntes anticapitalistas internacionais, de esquerda. E eu acho que a pergunta que fica por um lado é justamente a confiança nos movimentos sociais por fora da construção de uma alternativa política pode levar a apostar nos movimentos sociais e acabar apoiando alternativas reformistas no Estado. E mesmo a pergunta, e daí um debate mais com entusiasmo que gera, por um lado, ter uma juventude socialista, por exemplo, nos Estados Unidos e o que é esse sentimento que é uma oportunidade que se abre, por outro, o que está sendo chamado de socialismo nos Estados Unidos é, por exemplo, no partido imperialista mais antigo do mundo que frente à ofensiva na Venezuela, por exemplo, Bernie Sanders e Ocasio Cortes apoiaram a intervenção, que é um golpe na Venezuela e, nesse sentido, o antiimperialismo. Então, eu queria colocar em primeiro lugar essa perspectiva e esse debate em relação às saídas políticas. E a segunda pergunta está relacionada à discussão da centralidade da classe trabalhadora como um debate do marxismo aí e a ideia do sujeito. porque eu acho que, quando a gente pensa o sujeito, eu acho que está permeado da pergunta de como golpear com mais força o sistema capitalista e, por exemplo, eu acho que a ideia de uma classe trabalhadora masculina e branca só existe na nostalgia da burocracia sindical, da burocracia dos movimentos por um lado e do estalinismo por outro. Acho que parte do neoliberalismo por um lado é que ele femininizou bastante a classe trabalhadora, tornou mais negra e mais mulher, talvez 47% da classe trabalhadora feminina internacional é mulher, mas, por outro lado, a pergunta é como essa aliança em relação a movimentos e classe trabalhadora pode golpear com mais potência os lucros dos capitalistas, não sou a que reivindica, não somos as que reivindicam, por exemplo, que a classe trabalhadora é só a classe trabalhadora industrial e tal, mas como golpear com mais força? E aí a pergunta que o Pão em Rosas tem feito é não dá para dizer que no século XXI a revolução operária socialista vai ter rosto de mulher e no Brasil de mulher negra e, nesse sentido, um caráter de classe central aí. Então, queria colocar essas duas perguntas e contribuir para o debate. A gente só está tendo mais tempo para uma pergunta. A Mariana estava antes, eu sei que... Se a gente fizesse mais breve, talvez dava para fazer as duas. Bem breve, por favor. Infelizmente, o tempo corre. Boa noite a todo mundo. Eu sou a Mariana, sou vereadora aqui em Campinas. Fico muito feliz com essa mesa superpotente de mulheres que estão trabalhando do ponto de vista intelectual, político, construindo a resistência. E eu estava pensando que ontem à noite eu estava em uma reunião no DIC 5, aqui em Campinas, que é uma região bem periférica da cidade. Campinas tem essa característica de ser uma cidade com uma extensão territorial e muito desigual. As periferias de Campinas são muito desestruturadas. E eu estava em uma reunião em uma igreja cheia de mulheres, maioria mulheres negras, católicas e evangélicas, porque a gente está construindo um processo de luta que a prefeitura demitiu cuidadores do SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que vão nas casas das pessoas para atender pessoas que estão acamadas, respirando por aparelho. E aí foi muito interessante a gente estar construindo uma manifestação, vamos tentar fazer uma manifestação amanhã. E foi muito interessante que naquela reunião a grande maioria quem estava ali, que são as pessoas que cuidam dos idosos, de crianças com deficiência, acamadas, eram mulheres. A grande maioria. E a ausência desse serviço impacta a vida delas terrivelmente. A maioria delas se sustenta por BPC, porque não consegue trabalhar, porque tem que cuidar. Muitas delas têm um idoso e uma criança, e têm uma situação de cuidados de várias naturezas, e a ausência desse serviço vai impactar. E lá, quando eu coloquei esse debate, eu fui na reunião, participei para a gente contribuir com a organização, e eu coloquei esse debate sobre da identidade de serem mulheres que estão ali lutando. E foi muito interessante a receptividade quando elas se reconheceram, que até então elas não tinham se reconhecido enquanto um grupo de mulheres. Foi muito interessante quando elas se reconheceram como mulheres e por que o papel que elas estão ali. E é impressionante o que é a realidade dessa mulher real que a Talíria colocou, e eu acho que é muito importante, a distância do que é essa vida real e do poder político, de onde se tomam as decisões. Eu fiquei pensando do impacto na vida daquelas mulheres, da ausência do BPC, da ausência desse serviço, e como existe essa distância. A Talíria está lá no Congresso Nacional, aqui na Câmara de Vereadores, que também é um microcosmo dessa mesma estrutura de poder, essa democracia frágil, ela estabelece uma barreira. É uma barreira em que essa pessoa, essa realidade, e a mulher real ali do seu cotidiano, não conseguem ter, acessar os mecanismos de decisão. E como a gente pensa a necessidade da resistência estar articulada com o contrapoder para que, de fato, essa pessoa, a realidade, se empodere, se aproprie da política. Como ocupar a política? Como esses corpos reais ocupam a política? Essa é a minha pergunta. Desculpe me estender. A gente faz o próximo. Ela tem coração mais mole do que eu. É porque a gente tem um tempo mesmo muito curto. Vocês me perdoem. Pode escrever? E a gente entrega? Isso. Escreve, escreve. Obrigada, querida. Eu, por ser. Vou ser bem breve. Obrigada, Amanda, Virginia, Vitória, Mariana, que também é parte dessa luta dentro do PSOL, uma vereadora numa câmara, talvez uma das top 10 mais machistas, misóginas do Brasil, guerreira. Enfim, não são respostas. Eu acho que a Thalília começou a falar dela com uma coisa que me identificou muito. Eu fiquei chocada, assustada, porque eu estava pensando nesses termos ontem à noite, que é essa ideia do não lugar. eu fui em uma reunião de preparação da greve do clima em São Paulo, e aí, quando a gente saiu e foi comer, a gente começou a conversar e, de repente, a gente só repetia essa palavra. Um sentimento de não lugar, um sentimento de não lugar. Isso a gente, com um tempão, eu e outras companheiras conversando, intelectuais, enfim, conversando sobre isso. e eu acho que é exatamente esse o meu sentimento. O fato é que essa pesquisa que eu trouxe aqui para compartilhar mostra que a relação entre o feminismo e a democracia que nós temos hoje, o sistema político que nós temos hoje, é uma relação de não lugar. Se nós conseguimos cavar espaços, trincheiras dentro desse sistema político, foi porque nós fomos para a rua e não pode haver nenhuma ilusão quanto a outra forma de fazer política no Brasil hoje. Nos organizando, nos politizando, ampliando o nosso diálogo com todos os setores da sociedade brasileira, inclusive aqueles que votaram por Bolsonaro, inclusive aqueles que estão desiludidos e não acreditam nos partidos, na política e nem nas eleições e nem na democracia. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente e todas as respostas são difíceis para as perguntas, mas a gente tem que continuar se fazendo as perguntas porque não há outra maneira de reconstruir a alternativa, um caminho para a gente sair da encruzilhada em que a gente chegou. Acho também que a coisa é interessante, o manifesto, quanto mais eu discuto ele com as pessoas, mais eu vejo que ele é um ponto de partida, não pode ser visto como um ponto de chegada. Se ele for pensado como um ponto de chegada, a gente certamente vai se esbarrar nas limitações das pessoas que escreveram, das realidades nacionais que estão aqui envolvidas e isso nos freia, certo? Eu acho que a gente tem que usar ele de uma forma criativa, que é exatamente o que o prefácio da Talíria faz. Por isso que eu acho que para nós é uma leitura indissociável, é uma contribuição única para a discussão, que nos coloca, nos joga para dentro da discussão. E quem trabalha com pensamento político sabe que muitas vezes o segredo está no prefácio, o segredo, você não desconecta a discussão daquilo que está antes, daquilo que está depois. Muitas vezes a apresentação de um texto faz toda a diferença na maneira como você vai articular a leitura dele. E certamente esse prefácio não dá conta de questões, por exemplo, como o papel da escola pública no Brasil. Bacurau, vocês foram assistir Bacurau? Onde é que a comunidade se esconde? Vocês foram assistir? Ah, então não vou dar spoiler. Mas a escola tem um lugar chave. Assistam o filme e prestem atenção no lugar da escola. A escola é a fortaleza da comunidade que é atacada em Bacurau. É muito inteligente a referência que esse filme faz ao lugar da escola. muito. A escola é trincheira e ela seguiu sendo trincheira. E algumas das experiências políticas mais bacanas, mais interessantes que nós vivemos no Brasil nos últimos anos vieram da escola, desse lugar amaldiçoado que todos os governos... Existe uma escola antes e uma escola depois da eleição. O fato é esse. Existe uma escola antes da eleição que é a escola prometida, é a profecia autorrealizada da educação, da saída pela educação. E existe uma escola depois da eleição que é o que a gente está vendo agora, que é o desmonte completo, a desvalorização completa. Eu encontrei um rapaz essa semana, só vou falar isso e mais uma coisa, ele estava em um aniversário e ele falou que queria ser professor porque a mãe dele é pedagoga e ele foi criado em uma casa de uma professora. E, quando ele chegou no final do ensino médio e foi fazer a graduação, ele terminou a graduação e não conseguiu emprego. E só conseguiu emprego categoria O com o precário, ganhando uma miséria, um salário miserável. Ele falou que não aguentava, não podia ser professor, eu desisti do meu sonho. E foi fazer um curso de contabilidade, de administração, alguma coisa assim, para que ele pudesse ganhar um pouco melhor que professor. Vejam a inversão das coisas, vejam o que é que a gente enfrenta. E quem são os professores? São professoras, uma categoria majoritariamente feminina, como são as enfermeiras, como são todo o mundo do cuidado. E essa é uma contribuição que esse manifesto traz. Ele recoloca a centralidade da reprodução, das atividades que são majoritariamente femininas no debate. E, por último, a questão do internacionalismo. Eu acho que, quando a gente faz pesquisa comparada, a gente se dá o direito, e mais do que isso, é o dever de analisar a realidade dos países de acordo com a especificidade delas. E isso é caro para quem faz política, não só para quem pensa e escreve, mas para quem atua na realidade. Porque traduzir de forma mecânica uma realidade para outra pode causar muitos obstáculos, problemas, certo? De sabores para quem faz política. me parece, olhando para o caso dos Estados Unidos, que o processo que se desenvolve dentro do Partido Democrático é extremamente rico, inconcluso, em desenvolvimento, com consequências absolutamente imprevisíveis. e, ao contrário do que acontece no Brasil, o processo político que resultou no Trump é um processo político muito mais controlado no sistema político. Muito mais. Ele é menos... O sistema político está menos afetado. Aquilo que a Thalíria falava, a gente tem um problema de destruição da democracia muito rápida no Brasil, das instituições. Isso não acontece na mesma velocidade nos Estados Unidos. Então, eu não daria de barato porque está se realizando dentro do Partido Democrata necessariamente vai se conduzir a uma adesão ao reformismo, porque o que se está se vendo é outra coisa. O que se está se vendo é uma luta feroz dentro do partido, com esforços de renovação absolutamente inéditos e que não há previsão de como isso vai se desenvolver e qual vai ser o resultado. E eu, se estivesse lá nos Estados Unidos, atuaria para fortalecer e ampliar as crises dentro desse partido, porque disso vai sair muito resultado interessante. O Brasil é uma outra situação e eu, de novo, vou fugir pela tangente aqui. Não há como responder dado o adiantado da hora, só queria fazer uma menção à Virgínia. Então, de tudo, eu escolheria... Virgínia, vou escolher falar diretamente com você, porque eu compartilho com você da sua questão. A universidade é um espaço de formação de pessoas, também é um espaço de educação, como a escola, que não se perca isso de vista. Acho que a gente teve um ganho no Brasil muito importante em 2014, quando a comunidade de professores brasileiras escolheu colocar no Plano Nacional de Educação a palavra gênero. Isso foi um avanço muito significativo, extraordinário, foi uma construção de muitos anos de conversa e que levou a essa pauta a ser finalmente uma pauta vitoriosa. O que assusta profundamente é que tão logo a pauta é vitoriosa. 2014, acho que é o primeiro ano do resto das nossas vidas. Eu tenho visto assim, como dali em diante, tudo. A reação a ela é algo que a gente precisa pensar junto, porque ela é de tal ordem reacionária que nos faz pensar, primeiro, que a vitória foi muito grande e que a gente tinha poder real de transformação das bases do sexismo, do racismo e do machismo em geral dessa sociedade. Então, eu queria, já que eu não tenho tempo, vou dizer isso para você. Vem, para a gente pensar junto sobre isso, universidade e escola, como é que a gente vai sobreviver nesse momento. Gente, também vou falar rapidinho, sair correndo, senão vou perder o voo. Vitória, não vai ter como desenvolver o que você traz no debate teórico. A gente, ao mesmo tempo, disputa o Estado e quer derrubar o Estado. esse é um debate estratégico que a gente demoraria aqui horas conversando sobre ele. Só reforço uma coisa, se há centralidade da classe trabalhadora, e eu penso que há, não afastemos a classe da classe, que a classe trabalhadora seja concreta, aquela com a qual vamos construir essa estratégia. mas em algum momento a gente troca mais ideia. E eu queria também falar sobre educação, porque eu sou professora, sou professora de história, de chão de escola pública, estava dando aula na Maré, no conjunto de favelas no Rio de Janeiro, antes de me licenciar. E é estratégico atacar a escola e atacar a educação pública, seja por meio do desmonte, tirando orçamento, cortando, contingenciando recursos, privatizando, porque você tira o papel público da escola, isso não é um detalhe da universidade. Você tirar o caráter público é você impedir a escola e a universidade de ser esse instrumento potente, transformador. E, ao mesmo tempo que você faz isso, você cala a escola, militariza a educação, você persegue os profissionais. Porque, de fato, gente, é fato que quais foram os lugares de maior mobilização no último período e que gestaram lutas à escola e à universidade, seja pelas ocupações dos estudantes, às meninas cada vez mais jovens feministas, que são subversivas ao sistema, são desobedientes diante de uma consequência de vida que é imposta a elas. Elas não aceitam esse destino. Então, atacar a escola é estratégico. E, se é tão estratégico, a gente também tem que ter como a nossa estratégia é defender a educação na escola pública, laica, gratuita, socialmente referenciada, todas as letrinhas que vêm junto com isso, que é fazer do espaço educacional potência, mobilizadora, transformadora, de grito mesmo diante desses tempos difíceis. Está duro, mas vamos. Vamos. Nossa angústia... Todo mundo está angustiado. E eu termino com isso, Mariana. O que fazer? A gente precisa compartilhar nossas angústias, transformar nossa angustiação, nossa desesperança em caminhada, em movimento. Porque eles não podem tirar isso de nós, tirar a energia da luta, tirar a alegria, tirar essa nossa capacidade de subverter mesmo o poder. E ainda ocupar o poder com ilusão para o poder. Mulher faz política há muito tempo. Política é preço do pão, é preço do ônibus. É ocupar a política para devolver a política para o lugar dela, ocupar o poder para coletivizar, horizontalizar o poder. É a parte de experiências de tantas mulheres que vieram antes. E pode ser, sim, que seja um feminismo Marielle, um feminismo Dandara, Lélia, Luísas, e tantas silenciadas, invisibilizadas, muitas vezes, por uma história também eurocêntrica, uma escola também que esqueceu as lutas das nossas. Então, vamos juntas. Tem muita transformação para fazer, seja na universidade, mas em especial no chão da vida mesmo, que é onde a universidade tem que estar, é de onde tem que vir as pessoas que vão estar produzindo na universidade a partir dessas experiências coletivas. Vamos em frente, esse inverno vai passar e eu não tenho dúvida que a força de nós, mulheres, vai derrubar aqueles que fazem da política ódio, morte. a gente tem muita vida, liberdade, afeto, amor, a potência revolucionária do amor, vamos em frente. Vamos! 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 Tchau! 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 Alô! Obrigada, plateia maravilhosa! E aos que estão em casa nos assistindo! Tchau! 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 Tchau!